Música Esse aqui é o ponto principal aqui do Morro da Penha Onde você tem uma vista 360 graus Vocês podem dar uma olhada Vem até aqui um fixo aqui Para você subir e ter todo esse visual Música 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 Voltando à área onde a gente acampou aqui Para passar o ternoite Aqui está toda a região do centro de Niterói Eu estava na região dos estaleiros Música 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 Música